Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta aqui no nosso canal JNTV para falar como é que está aí o meu quadro de saúde, já que eu, juntamente com minha família, testamos para a Covid-19. Hoje é o sexto dia que nós estamos aqui se tratando, cuidando da saúde, tomando todas as precauções, medicamentos, enfim. Quero dizer para vocês que Deus é muito maior na minha vida e as orações que recebo também através aqui do nosso canal no JNTV. Muito obrigado, obrigado a minhas queridas fãs, mandar um beijo para Maria Pessoa, mandar um beijo para a Nalva, para todo o pessoal aí ligado, o Alair, meus amigos que estão acompanhando aqui o nosso canal, o JNTV. Hoje a voz já está um pouco melhor, eu já estou conseguindo falar melhor, a dor na garganta que eu senti muito, ela está sendo aliviada. Então eu tenho certeza que tudo vai dar certo no final. Eu só quero aqui pedir para você, você que está em casa aí assistindo aqui a esse vídeo, que tome cuidado, tome suas precauções, porque essa doença, ela é uma doença maldita, né? Eu me cuidei muito, eu fiz todos os meios para não poder testar positivo, não pegar a Covid-19. Mas foi impossível, né? A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com muitas... Vamos para a rua, né? Porque eu sou jornalista também, então eu trabalho com pessoas, meus filhos trabalham em lojas, que vendem produtos de eletrodomésticos, têm contato com as pessoas. Então foi impossível evitar. Mas Deus é tão grande que os sintomas foram leves aqui, para a minha esposa, para os meus filhos. Só que para mim foi pior, assim, das cinco pessoas, nós somos em cinco aqui. Eu tenho três filhos, minha esposa e eu, então somos cinco pessoas. Então para mim foi um pouco mais grave, porque prejudicou muito a minha voz, a minha garganta, né? Eu senti muitas dores na garganta, mas é uma dor que não tem comparação com outra dor. Então eu estou aqui para pedir para você, que está em casa, assistindo esse vídeo, você que já testou positivo, então continue se precavindo, viu? Porque não é fácil, não é fácil mesmo. A gente tem que dar graças a Deus aqui, no meu caso, que nós tivemos sintomas leves, né? Essa dor de garganta, ela está diminuindo, hoje quinta-feira, né? Eu estou sentindo que eu posso engolir melhor, eu posso até gravar algumas participações aqui para vocês, né? Mas o primeiro dia, o terceiro, foi muito complicado, foi muito difícil. Mas eu peço que você continue orando pela gente, continue fazendo as suas orações, para que eu possa estar aqui com você, né? Levando as informações que eu gosto de fazer. Eu trabalho no meio artístico, né? Eu entrevisto muitos famosos, eu crio conteúdos para o canal, enfim. Aqui é o meu lugar em que eu converso com minhas fãs, com meus fãs, com as pessoas em todo o Brasil. Então quero fazer aqui um agradecimento às pessoas do Piauí, né? Da Bahia, do Pernambuco, né? Da Paraíba, do Mato Grosso, de São Paulo. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aí orando por mim, que estão aí torcendo pela minha recuperação. Eu tenho fé em Deus que eu vou sair dessa, né? É só uma questão de tempo. É só uma questão de a gente fazer a medicação correta, ficar em casa quietinho, tomar os medicamentos. Hoje eu estou gravando isso aqui porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão preocupadas, né? Com a minha saúde, as pessoas que me acompanham aqui no canal. Então é importante a gente dar esse boletim. Hoje estou me sentindo melhor, muito melhor mesmo, do primeiro e segundo terceiro dias. O terceiro dia foi terrível, né? Eu achei que eu ia perder minha voz para sempre, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foram medicamentos químicos e medicamentos caseiros, né? Chás, muito chá, muito líquido, né? E muitas pessoas, até aqui no canal, né? Passaram receitas para mim. Todas as receitas que fizeram aqui no canal, eu tomei, eu fiz, né? Algumas eu não consegui fazer porque não encontrei aqui os ingredientes, né? Para fazer a receita. Mas eu fiz quase todas as receitas. Estou aqui só para agradecer mesmo e dizer que isso vai passar. Eu tenho certeza. Eu já tomei a primeira dose. Talvez seja o sintoma e sejam mais fracos, né? Sejam mais fracos devido à primeira dose. Mas mesmo assim, eu vou continuar me cuidando, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pelas orações. Obrigado pelo carinho de cada um dos meus queridos seguidores aqui do canal JNTV. E se você puder, fique em casa. Um abraço do José Nildo e até o próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.